E eu continuo falando, eu continuo falando dos protestos que aconteceram hoje de manhã, paralisando a estação Pirajá. Antes da notícia, essa outra notícia é isso, daqui a pouco eu venho com as imagens do Fórum Rui Barbosa. Daqui a pouco as imagens do Fórum Rui Barbosa, mas a notícia que está hoje, comentário das redes sociais. Olha aí, a gente está falando de matrimônio. É que a cantora Daniela Mercury, a rainha do axé, assumiu romance com a jornalista baiana, a jornalista Malu Versosa. Ela postou a foto nas redes sociais, olha aí, essas fotos tiradas durante uma viagem, que aparece ao lado da jornalista. E no comentário da foto, ela mesma diz, Malu agora é minha esposa, minha família, minha inspiração para cantar. Já tinham saído boatos no carnaval, desta relação entre as duas, ela que se separou recentemente de um italiano, Marcos Cábia. E assumiu aí, olha, parabéns a Daniela Mercury pela coragem, viu? Porque assumir uma relação assim, é difícil, viu? É difícil uma pessoa pública assumir uma relação dessa. Muita coragem, ela que é mãe de cinco filhos, né? E está aí, assumiu a relação dela, viva o amor, viva o amor. Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta, tem gente que não respeita, mas está aí, olha, assumiu publicamente a relação e disse que a jornalista agora é a mulher dela. Está aí então, Daniela Mercury assume namoro com jornalista baiana. Vamos seguindo, meio dia em um agora, vamos aqui para a manifestação que aconteceu hoje de manhã. Depois de entrar nos ônibus, estavam parados ali os manifestantes na frente da estação Pirajá, bloqueando a entrada da estação. Depois entraram nos ônibus e seguiram para o Fórum Rui Barbosa, onde fazem um novo protesto. A gente tem imagens desse protesto, olha eles aí. Os manifestantes dessa comunidade Paz e Vida aguardam o resultado de uma audiência sobre a reintegração de posse que acontece hoje no Fórum Rui Barbosa. Na última audiência ficou decidido que eles deviam deixar o terreno do Golf Club de Cajazeiras, que é uma área de preservação ambiental. E aí o grupo alega que o terreno está abandonado há mais de 15 anos e que deveria ser disponibilizado para a construção de moradias populares. As pessoas são famílias, né? São senhoras de idade, são crianças, são jovens, são pessoas que estão pedindo uma coisa que é direito delas, que é o direito à casa, à moradia. Pode ser que o Golf Club não seja o local ideal e a justiça manda sair, mas então alguém tem que providenciar uma casa para essas pessoas, não é não? Temos todos direito à moradia, aí na prática a gente só tem que cumprir os deveres, né? O direito ninguém assegura. Meio dia e três agora em Itabuna, mais um jovem foi assassinado, dessa vez em um matagal. Esse jovem tinha 17 anos, identificado somente como o Addison. Olha aí o momento em que a polícia chega para fazer a remoção do corpo. Ele foi executado nesse matagal, em um sítio no bairro São Pedro, próximo ao campo de futebol na cidade de Itabuna. É o sul do estado, mais uma vez, noticiário policial. Bahia no ar continua mostrando a realidade por lá. Vira e mexe, o sul do estado está aí, olha. Com crimes, execuções. No local, ninguém soube informar a polícia o que aconteceu. Claro, a lei do silêncio que funciona aí na capital, no interior, em qualquer lugar. O corpo foi para o IML da cidade, passou por necrópsia e aguarda familiares da vítima, Calil. Mas o sul do estado não está brincadeira, né, Calil? Boa tarde para vocês, Jéssica. Um forte abraço para o telespectador do Bahia no ar. Quando a gente antigamente falava em Itabuna, a gente lembrava de quê? Cacau, região cacaueira. Hoje Itabuna é destaque nas manchetes de jornais devido à violência. E é mais um jovem que se vai. É mais um jovem achado em um matagal, morto com requintes de crueldade. Você veja aí as imagens do jovem sendo retirado aí por peritos do departamento de polícia técnica para mais uma necrópsia. A região sul do estado da Bahia tem sido de uma violência predominante. Todos os dias nós temos notícia de morte de jovens, quase sempre relacionados com o tráfico de drogas, que infelizmente financia essa violência que você está vendo aí nas imagens feitas por um cinegrafista amador. Lamentável, lamentável que o nosso sul do estado, que era antigamente chamado de região cacaueira, hoje seja a região da matança. Não está restrito somente a Salvador e região metropolitana, não. Está atingindo também praticamente todas as cidades do interior da Bahia. Com uma conotação para o sul do estado, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro, Eunápolis, cidades que antigamente era gostoso de se ir lá ver, conhecer a área turística. Hoje a gente recebe essas notícias lamentáveis de jovens sendo executados friamente, na sua grande maioria, repito, por financiamento do tráfico de drogas, Jéssica. Carinho, observe, vai passar daqui a pouco me chamar a atenção aqui. Olha o carro onde é colocado o corpo da vítima. Não tem rabecão em Itabuna, não. É tanta morte em Itabuna, mas não tem um rabecão, olha. É um carro normal, que não está nem uma viatura identificada, pelo que a gente está vendo. Coloca um papelão ali no fundo de um carro qualquer. É uma viatura velada, exatamente. Não tem nem um rabecão para... Daqui a pouco tem mais notícias, essa não foi a única morte em Itabuna. Não tem mais notícias do sul do estado daqui a pouquinho. Aqui na capital, um jovem de 22 anos que vivia em situação de rua foi encontrado morto no bairro de Nazaré, centro de Salvador. A repórter Iula Braga tem mais informações. A polícia acredita que o crime tenha acontecido no início da manhã desta quarta-feira. O corpo da vítima, Jefferson Amadeu da Silva, de apenas 22 anos, foi encontrado exatamente neste local, aqui na ladeira de Nazaré, bem embaixo do viaduto, no sentido aqui da ban. As primeiras informações levantadas pelo delegado de homicídios e proteção à pessoa é de que esta morte tenha relação com o tráfico de drogas, já que Jefferson não era traficante, mas era usuário e poderia estar devendo a boca. Teve uma discussão ontem com um traficante de drogas aqui do bairro de Nazaré. Foi visto, inclusive, em discussão com esse indivíduo. Nós já lamentamos o vulgo e o nome desse indivíduo. Não vamos divulgar para não atrapalhar o serviço de investigação, mas trata-se efetivamente em primeira mão de tráfico de drogas. A companheira dele, que conviveu com ele durante cinco anos, contou que ele utilizava drogas e também fazia o uso de bebidas alcoólicas, mas não fazia mal a ninguém aqui da região. Mas ainda assim, esse pode ter sido o motivo de mais uma morte na capital da Iana. Não pensaram que eles tinham uma criança para criar, não. Maltaram ele, não sei se fez, porque não metia com ninguém. Pois é, está vendo aí? Mais um corpo, mais um número para as estatísticas, infelizmente. Tem, não tem família, morador de rua. Essa moça disse que tem um filho para criar e tudo, mas quem vai se preocupar, me diga, sinceramente. Tanta gente sendo assassinada nessa Bahia. O doutor Cláudio Oliveira, de novo aí no noticiário. São quantas mortes, média, Calil, que a gente tem na capital baiana todos os dias? Seis mortes, é a estatística. De cinco a seis mortes por dia. Agora, você viu aí na matéria da Iula, ela dizendo que segundo familiares, segundo pessoas, não fazia mal a ninguém, a vítima. Fazia sim, fazia mal a ele. E financiava o tráfico, comprava droga, financiava a violência. Então não vamos aqui tapar o sol com a peneira. É lamentável, né? É aquilo que a gente, parece que nós estamos lendo uma repetição de alguma coisa que já aconteceu, mas não. É apenas mais uma cena da violência, ou seja, mudam-se às vezes os personagens, mas o enredo é o mesmo. É o famigerado tráfico de drogas. Por mais que a gente alerte, por mais que a gente avise, a gente está vendo aí, ó. Essa mulher, né, que vai ter que criar sozinha os seus filhos, perdeu o marido, que era morador de rua, que era drogado, que era usuário. Infelizmente, é uma cena que a gente já praticamente, já está acostumado a ver, mesmo que não aceite. A gente não aceita, mas infelizmente a gente já acostumou a ver fatos como esse relacionados, como bem disse o delegado Cláudio Oliveira, relacionados ao tráfico de drogas. As pessoas precisam, de uma vez por todas, se conscientizarem de que a droga só tem dois caminhos, ou a cadeia, ou no pior das hipóteses, a morte. E uma morte violenta, dolorosa, tanto física como para a alma. Essa mulher aí está com a alma doendo, que é uma dor que está na alma, que é a dor da perda, que é a dor de saber que vai ficar sozinha, criando os filhos que teve com este homem, que discutiu com o traficante e acabou levando a pior, levando bala. É lamentável isso que a gente está vendo, mas que a gente tem que noticiar, que a gente tem que mostrar, até como uma referência para que as pessoas que já estão dentro procurem sair o quanto antes. E aqueles que pensam em entrar, que desistam antes de cometer essa loucura. Porque é isso que é o tráfico de drogas. É isso que é o mundo de quem usa droga, de quem consome cocaína, crack, maconha. Tem gente que você pergunta assim, você é usuário de droga? Não, eu só uso maconha. E maconha é o quê, meu irmão? Maconha é droga. É entorpecente, é droga ilícita. Assim como a cachaça, que é uma droga ilícita. Então as pessoas têm que, de uma vez por todas, se conscientizarem e pararem para raciocinar e ver que o tráfico de drogas hoje mata, como sempre matou. E vem matando porque você que usa, financia essa morte. Valeu, Calil. É isso mesmo. Meio dia, 10 e olha, falando em tráfico, ontem nós mostramos aqui no Bahia Noir que foi preso um dos homens mais procurados pela polícia da Bahia, Luciano Silva Santos, babalú. Apontado como líder de uma das maiores quadrilhas de tráfico de drogas do bairro de Pernambuéis, aqui de Salvador. Segundo a polícia, esse homem também é responsável por pelo menos 10 homicídios. Ontem ele foi apresentado pela polícia e você acompanha agora o que ele disse. Matei ninguém não. Você nunca matei? Nunca matei. E a morte de homicídio que está relacionada a você? A acusação tem que ter prova, né? Agora, durante, quando você foi preso, segundo a polícia, você manteve aí uma mulher e uma criança em reféns. Eu estou tentando me prejudicar para fazer ibope, para ganhar ibope, porque ela não tem prova nenhuma para provar nada contra a minha vida. E você foi condenado por quê, Babalú? Oito anos. Fui condenado porque eu não fui para a audiência. Você declara inocente, é isso? Declaram. Agora, assim, você é acusado de liderar o tráfico no bairro de Pernambués, é verdade? O bairro de Pernambués é grandão, não tem mais nada declara, não. Os moradores reclamam aí, inclusive, que você fazia toque de recolher na área, é verdade? Como é que eu vou explicar uma coisa que eu nem sei quem aqui está tentando me prejudicar? Eu não devo, mas isso aí vai prejudicar. Se eu querer arrumar o trabalho, como é que eu vou arrumar o trabalho? Você viu, a repórter pergunta, você é acusado de liderar o tráfico em Pernambués. Ele, o bairro de Pernambués, é grandão. Ou seja, Calil, pelo que eu entendi aí, não é o bairro todo. Mas pode ser uma boa parte. Babalú estava escondido na casa dos pais, na Baixa do Manu, em Pernambués, quando foi surpreendido pela polícia, a gente informou ontem aqui no Bahia Noir, noticiamos aqui no programa, ele tentou correr pelo telhado, subiu pelas casas vizinhas, mas acabou se entregando. Tinha uma operação do DENARC montada para prender especificamente Babalú, que é um dos líderes de registro no disco e denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Diz que tem mais de 30 ocorrências listadas contra ele. E que faz parte do baralho do crime da Secretaria de Segurança Pública, né? Agora, é claro que é o direito dele de se defender, de negar as acusações, de criar uma situação de dúvida na cabeça de quem está assistindo, mas quem é morador de Pernambués conhece e sabe quem é Babalú, que começou ontem, eu disse isso no programa, começou na vida do crime como assaltante de coletivo, de acordo com informações passadas pela polícia. E aí foi crescendo dentro do ramo do crime e virou traficante, temido até por moradores. Era também querido por alguns moradores do bairro de Pernambués, já que segundo levantamento feito pela polícia, ele fazia o trabalho social para essas pessoas, levando comida, levando botijão de gás e até remédio, Jéssica. Olha aí, a coisa que ele falou é certa, tem que ter prova, claro que tem que ter prova. Agora, eu acho engraçado que todos são inocentes, todos os presos são inocentes, mas olha, minha gente, deixa eu dar uma boa notícia, meio dia e 13, torcedores de Bahia Vitória estão ansiosos para o Bavi que acontece no domingo. Além de ser clássico, todo clássico desperta emoções para quem gosta de futebol, vai ser o primeiro jogo da nova Arena Fonte Nova. Estamos todos ansiosos, eu que vi aquela Arena Fonte Nova e a Bá, em 2010, agora estamos vendo a Arena renascendo. Para contar um pouco sobre isso, para conversar sobre esse assunto, eu falo agora com o Frank Alcântara, ele é presidente da nova Arena Fonte Nova. Tudo bom, Frank? Como vai? Olá, Jéssica. Boa tarde. Tudo bem?